E aí amigos, tudo bem? Sou o professor Maurício e a gente está aqui numa condição de campo fazendo um tipo de amostragem que a gente costuma fazer em períodos onde a gente tem incidência de geada, ou seja, com temperaturas abaixo de 5 graus. Então a gente costuma fazer esse tipo de amostragem porque os insetos estão mais estáticos. Mas isso é algo que pode ser feito também em condições normais, mas uma vez que nos períodos de entre safra, quando a gente não tem alimento para a população de perceveja, a tendência deles é migrar nessas plantas de entorno e vocês podem visualizar aqui em plantas que a gente está aqui a campo de cola de burro, tá bom? Aqui uma situação bacana, vocês podem notar que aqui o Felipe está amostrando. Se vocês visualizar aqui, a gente já consegue ter acesso a algumas populações de percevejos que estão aqui nessas plantas hospedeiras. É um tipo de amostragem que muitas vezes é pouco feito, mas é algo bastante contundente, já para a gente ter uma noção da estimativa de percevejos que podem acontecer nas áreas de cultivo.